Fala, meus amiguinhos do FootClips, muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, nós vamos ver mais um conteúdo do Charla Podcast com José Carlos Araújo, o garotinho, o narrador histórico da rádio aqui do Rio, do futebol carioca. É um grande narrador mesmo, um dos maiores da história do rádio brasileiro. E no vídeo de hoje, a gente vai falar aqui o seguinte, o título é o seguinte, treta sobre o apelido garotinho parou na justiça. Então vamos trocar de janela, só para contextualizar vocês, existe um outro garotinho, que é o Antônio Garotinho, foi governador do Rio aqui por dois mandatos, foi deputado, vereador, prefeito de campos, botou a dinastia da família dele aqui, a esposa dele foi governadora também, a filha dele está na política aí também, e a galera não acorda para a vida e continua votando nessa rapaziada, é complicado demais, mas o nosso intuito aqui não vai ficar discutindo sobre isso, sendo que esse garotinho também era radialista, e aí, do nada, e eu nem entendi quando brotou, minha tia, mãe das minhas primas, quando eu morava lá em Madureira, ela ouvia muito esse garotinho aí, o outro garotinho que não é o do futebol, e eu não entendia como é que podia ele estar com o mesmo apelido do José Carlos Araújo, pô, o garotinho que a gente conhece é o José Carlos Araújo. Enfim, vamos ver que história é essa dessa treta deles aí, dando um like no vídeo, se inscreva no canal 321. É, aproveitar que a gente está aqui, para o garotinho contar essa história do garotinho, do nome garotinho, né? Ih, rapaz, isso é um negócio que já morreu, né? Tentaram me tomar político, político, foi meu estagiário em 80, na Rádio Nacional. É, porque quem não sabe, político, garotinho, começa a carreira ele ali no rádio. É, mas a gente da nossa geração começa... Não, o colega do Heraldo Leite, do Elcio Venâncio, lá de Campos, e colocou no registro civil o garotinho. Aí achou por direito, moveu uma ação contra mim, proibindo de usar, e moveu uma ação contra o INPI, na esfera federal, pra me tirar a marca que eu tenho registrado desde 82. Há 41 anos eu tenho... Pousado, garotinho, pousado. É, 41 anos. Tenho ela registrada nas classes de comunicação. Perdeu as duas, aí o Zé Roberto Marinho, acionista do Grupo Globo, era o meu chefe, disse assim, cede pra ele, que amanhã esse cara vai ser governador, pode nos ajudar. E foi assim, eu passei, cedi até a segunda ordem. Pra ele poder usar. Isso lá atrás. Porque ele tem que usar junto com o outro. Na área de comunicação. Porque na justiça não chegou a haver nem audiência. O juiz já foi logo dizer, o quê? Você quer tomar a marca dele? Doutor Sérgio Lúcio Cruz, esse era o juiz da 17ª, a vara civil, que começando a audiência falou assim, eu já ouvi o Zé Carlos como garotinho em 74, na Copa da Alemanha. Aí, você quer tomar a marca dele? Aí, acabou a audiência ali, e eu ganhei a causa, quer dizer, foi indeferida a... Tentativa. A tentativa. Você nunca falou sobre isso, tem muita gente que não sabe disso. É, é porque eu não quis explorar, porque... Cachorro morto, né? Cachorro morto, você vai ler. Olha só, você vê como que o sujeito é uma merda mesmo de ser humano. O cara processou um sujeito que permitiu que ele fosse estagiário lá no começo da carreira, começo dos anos 80, porque queria tomar o nome, o apelido do sujeito. E aí, tu perde o processo, e o cara tem... Ele é um ser humano tão melhor que o sujeito que faz a merda dessa, que permite, por mais que foi aconselhado por outra pessoa, ele permite que o cara use. Então, assim, o que me faz pensar, cara, era só não dar o processo, não botar o processo. Chega no cara e fala, pô, garotinho, olha só, com todo respeito, Zé Carlos, pô, tu me permite também usar esse nome, garotinho? Deixa. Sei que a marca é tua, tu já registrou, eu dei uma pesquisada, etc. Aí, para eu não ficar usando aí sem você, sem sua permissão, você também me permite? Pô, eu tenho maior admiração por você, trabalhei já contigo, pô, maior gratidão pelo começo da minha carreira, tu me permite? Ah, pô, ele permitiria. Pronto. Pô, para que se indispor com o sujeito? Vai ressurgir. Agora... Há muitos anos na transmissão, para quem não sabe, é o verdadeiro garotinho. É o Apolinho que começou, e o Denis... Com o verdadeiro garotinho? É, é. Ah, olha aí. O garotinho, garotinho ligeiro, que tremite o jogo inteiro. Porque tinha o Valdir e o Cury, em cada tempo, quando eu estava na Rádio Nacional, os dois dividiam na Rádio Globo. Pô, cara, é história, então. É história. Mandou bem, Beto, na pergunta. Pô, bom demais esse vídeo, hein? Caralho, muito bom. Caraca, o garotinho, política, meu Deus, bizarro mesmo. Bom, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, eu achei curiosíssimo, eu sei que uma parte da galera que assiste aqui não é daqui do Rio, talvez não tenha a experiência de ter escutado o garotinho narrar, mas ele é clássico demais, muito bordão, cara, muito bom. Porque, assim, isso mexe muito com a minha nostalgia, porque, porra, eu tenho 40 anos, então, muita gente que está vendo isso daqui é mais nova, então não tem essa vivência que os caras da minha geração, talvez até de uma pra frente, e a galera mais antiga, não tinha essa profusão, não tinha internet, né? E não era tão fácil de você ter uma TV a cabo, etc, então você não tinha a profusão de transmissões que tem hoje em dia, e você não tinha a possibilidade de assistir todos os jogos do seu clube. Então, sei lá, vamos botar que o meu time faria 70 jogos no ano, porra, eu assistia menos da metade, porque nem todos passavam na televisão, obviamente, e mesmo quando passava, às vezes eu não tinha como ver, porque eu estava fazendo alguma coisa, trabalhando, ou estava na rua, fazendo alguma coisa, ou, sei lá, eu não mandava na casa, tinha outra pessoa assistindo outro conteúdo, entendeu? Então, era complicado. Então, o companheiro, qual que era? Era um Walkman, fonezinho no ouvido, botava na rádio, José Carlos Araújo, sou eu, e começava a transmissão, estava ouvindo, pô, bom demais, cara. Nessa brincadeira aí, eu virei fã do José Carlos Araújo, do Luiz Penido, de um cara que eu não consigo mais achar o sujeito, não sei mais quem ele é, que era narrador, da Transamérica, lá pelos idos de 2008, 2009, e que botava uns apelidos nos caras, tipo, ele chamava o Léo Moura de Zé Curubu, ele chamava o Diego Tardelli de Cid da Era do Gelo, o Ronaldo Angelim, ele chamava de Gergelim, só que eu não sei quem é esse cara mais, então, tipo, nessa época, eu ainda ouvia rádio, e achava muito divertido os apelidos que esse cara botava nos jogadores, também virei fã, só que eu não lembro o nome dele, era muito comum você ouvir rádio, e o garotinho faz parte, com certeza, da minha formação como torcedor, é um grande narrador aí, e essa história eu achei bizarra, mas é sensacional o relato dele a respeito disso, bom, comente sobre o que você ouviu aqui, quero muito saber seu comentário, principalmente se você teve essa vivência de ouvir rádio, seja lá em que cidade você vive, seja lá para qual time você torce, bota aqui se você teve essa vivência de ouvir jogos na rádio, quem eram seus narradores preferidos, vai ser muito bacana poder ler isso daí, vou ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz, e fui!